Foi um dia importante, a gente tentou de alguma maneira ver alguma forma de poder quitar essas dívidas da URT. A gente está com essa gestão desde dezembro e a gente viu o quanto é difícil a gente gerir um clube igual a URT com tantas dívidas acumuladas. A gente sabe que as gestões passadas também teve essa dificuldade, mas chega um momento que alguém tem que tentar fazer alguma coisa. E é isso que essa gestão está tentando fazer. A gente vem conversando com a família DB já tem um tempo. A gente, como eu disse, tentou algumas outras maneiras, mas a gente acha que por tantos anos conduzindo da forma que foi conduzido, a gente não viu outra saída. E o parceiro nosso, o Décio é um parceiro de longa data, torcedor da URT. Eu senti nele uma vontade também de resolver a situação. Ele pediu que se resolvesse, que se desse um retorno tanto negativo quanto positivo, é direito dele também como empresário. Ele já ajudou tanto a URT, todas as vezes que bateu na porta para pegar algum aporte financeiro, ele se dispôs. Então isso é sim uma forma de ajuda. E agora chegou o momento da gente conseguir traçar novos rumos para a URT. E ontem eu reuni com o conselho, passei para o conselho tudo o que estava acontecendo, todas as dívidas. A gente reuniu com contadores, com advogados. A gente mapeou todas as dívidas da URT, todas as possíveis dívidas. E a gente chegou num número. A gente já tinha uma dívida com ele de 6 milhões, 700 e alguma coisa. Então a partir desse momento a gente quita essa dívida com o Décio também. Então essa dívida, a gente pode se dizer que está quitada. E a gente pega um aporte de 3 milhões, 800 e alguma coisa, que é para a gente poder pagar todas essas dívidas. Se a gente for juntar só o INSS e o FGTS, dá mais de 1 milhão e 200 mil. E é uma dívida que tem que ser paga. Fora com a União, a gente tem federal, municipal, acertos com funcionários, fornecedores. Então a gente tem muita coisa para trás. A gente precisa de zerar o URT. E a partir desse momento a família DB tem 17,1%, salvo engano, do estádio. O URT permanece com o restante. Então é de posse da URT. E existem cláusulas nesse contrato. O URT tem 3 anos de aluguéis ainda para ficar recebendo. O Décio colocou essa cláusula para a gente. Durante 3 anos a gente pode usar todas as dependências. Durante 3 anos. Se chegar algum comprador é só aportar o valor para ele de volta, que ele devolve os imóveis. E como eu disse no Conselho e na Assembleia, a gente não pode parar por aqui. A gente não resolveu os problemas do URT. A gente deu um pontapé inicial. Que eu costumo falar, como eu vim de arquibancada, a gente sempre ouviu falar. Um novo estádio ou resolveu os problemas do URT e nunca chegou nada oficial. A verdade é que dentro da URT nunca houve nenhum documento de ninguém com interesse. Então pela primeira vez a gente houve o interesse e a gente executou esse interesse. E agora a gente vai atrás de resolver a segunda parte. Ou da URT virar uma SAF, que a gente acha que é o futuro. Tem que ser estudado com o Conselho, claro, com a Assembleia. Ou então a própria família DB ou algum empresário, alguma rede de supermercado comprar. A Arena DB está de Zama Maciel e a gente construir outro estádio. Então a gente vai para uma segunda parte. A gente não pode parar por aqui. Eu deixei muito claro em reunião que se parar por aqui pode vir a ficar pior, inclusive. Mas o pontapé foi dado. Como eu disse, na minha opinião pessoal, eu prefiro dever um credor só. No qual ele é torcedor da URT. Uma pessoa bem sucedida. Vizinho do estádio, inclusive. Ele e a família dele. Vem aos jogos. É patrocinador master da URT. Então eu prefiro que a URT fique devendo só ele. Do que ficar devendo 30 credores, entre eles federal, estadual, municipal. Então a partir de agora a gente vai começar a pegar esse aporte para a gente passar o URT a limpo. O URT passa a não dever ninguém, nem mesmo a DB, porque está passando dos imóveis para o nome deles. E a URT segue um novo rumo, um novo caminho sem dívida. Esse dinheiro deve cair na conta da URT quando já caiu? Tem uma previsão ainda? São dois pontos, inclusive, que eu disse nas duas reuniões. A primeira é que eu não sou candidato político. Deixei isso muito claro. Ninguém vai ver com Santinho pedindo voto na rua. Estou fazendo pela URT, vindo da arquibancada, pelo amor que eu tenho pela instituição. E o segundo ponto também é que a forma que a DB quiser fazer com a parte financeira, a gente vai fazer. Isso eu deixei muito claro. Se a DB quiser pagar por lá os boletos, não tem problema. A gente manda os boletos para lá. Eu faço questão, inclusive, de nem passar perto desse valor. É claro que tudo vai ter a minha assinatura, como presidente. Mas eu não faço questão nenhuma de executar os pagamentos, de pegar nesse dinheiro. Se o dinheiro vai passar pela conta da URT, se não vai, claro. Tem que ser pelos meios legais, seguindo o estatuto, seguindo tudo certo. Mas eu não faço questão. Eu tenho o meu setor financeiro. Lá também na DB tem um setor financeiro deles. Doutor Rodrigo, inclusive, Genro do Décio, é a pessoa que é o nosso contato. Então está tudo planilhado. A gente tem recibo, documentação, nota fiscal de tudo. Então eu faço questão de, inclusive, não me envolver agora com esse dinheiro liberado. Mas de toda forma não vai ser assim. Os 3 milhões e 800 cair na conta da URT e a gente sair pagando as contas. O acordo é da gente ir parte a parte. Então essa semana a gente vai mandar uma demanda. Semana que vem a gente identifica a próxima. E semana a semana a gente vai mandando e eles vão fazendo os pagamentos. O que para mim, Igor, e como presidente da URT também importa, é o nada consta da URT. Você constar o CNPJ lá e não ter nenhuma dívida em nome da URT. Nem trabalhista, nem de imposto, nem de fornecedor, nem de funcionário. A minha intenção é só essa. Na hora que chega, o nada consta e o nome da URT 100% limpa, eu me dou por satisfeito. Igor, quando você citou o estádio, caso o Dércio quiser, porventura, algum dia comprar ele, você citou também o supermercado BH. Tem alguma conversa nos bastidores sobre essa questão? É, não só o supermercado BH. Como eu disse, qualquer rede de supermercado, qualquer rede grande que tiver interesse. Eu acho que sempre se falou em compra do estádio e nunca chegou nada oficial. Então, com essa gestão, a gente vai procurar que chegue algo oficial. Para a gente poder chegar na imprensa, a gente tem um documento de um interessado que ofereceu X valor e a gente vai levar para o conhecimento do Conselho da Assembleia. E as pessoas têm que entender isso. Eu, como presidente, não tenho o poder da caneta. Se você chegar e tiver o interesse de comprar o estádio, cabe a mim, como presidente, negociar o máximo possível, o melhor para a instituição. E depois levar para o conhecimento do Conselho da Assembleia, mesmo que vote não. Então, assim, eu sou o fio condutor apenas. Eu não tenho o poder da caneta de falar, não, eu vou te vender ou não vou te vender. Assim foi com a família DB também. Houve cinco propostas e contrapropostas. Então, isso já vem se arrastando. Eu pedi um pouquinho, ele cedia, eu cedia. E no fim, a gente chegou numa proposta final. Eu achei que era viável para a URT e trouxe para a reunião. Tanto é que foi unânime. O Conselho inteiro votou a favor e a Assembleia também. Inclusive, eu acho que tinham dois da oposição, que eram o contrário, que assinou um documento no dia anterior, a votação, pedindo para que não se fizesse a negociação com a família DB. E essas duas pessoas estiveram aqui no dia da votação, viu todo o trâmite, escutaram todo o planejamento e votaram a favor. Então, mudaram de ideia. Então, eu não esperava que seria unânime. Cada cabeça pensa de uma forma. O Conselho até que são 13, mas eu imaginava que não iam ser todos. E muito menos a Assembleia. São mais de 55 pessoas que tiveram direito a voto. E você ter todas essas pessoas a favor de fazer o negócio, acaba que deixa a gente mais tranquilo ainda e mostra para a gente, da diretoria, para o torcedor, no modo geral, para a imprensa e para a população de Patos, que a gente está fazendo o correto. Porque se de 55 pessoas, cada um é de um estilo diferente, com uma mentalidade diferente, se todos eles votou a favor, então é porque a gente está no caminho certo. Igor, explica para a gente como seria na prática. Essas partes já foram definidas, que passam a ser do Dércio Brux, a partir de... O RT tem três anos para utilizar esses espaços. Passou três anos. Como que seria? Por exemplo, ali aos fundos tem uma arquibancada de torcedores. Então, o ingresso daquela arquibancada seria todo para o Dércio. Seria assim que seria na prática, então? Na verdade, o lote é dele. Então, aquele espaço se transforma a ser dele. É claro que já é, a partir deste momento, porém, existe essa cláusula de três anos. A gente pode usar as dependências, então, onde a gente utiliza para o RT vai continuar utilizando, onde é alocado o aluguel vai continuar da URT, e não se pode vender, não se pode derrubar, não se pode modificar durante três anos. Daqui três anos, se a gente não tiver conseguido resolver a segunda parte do problema, aí é de direito dele, ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele deixou muito aberto, que vai depender muito da situação naquele momento. Pode ter pessoas boas dentro da URT que ainda estão tentando resolver a situação, e se ele sentir que é viável ele prorrogar. Então, é prorrogável, apesar de que não está em ata isso, não está em contrato, a gente tem que falar o que, de fato, está escrito no papel, mas a minha conversa com ele, ele me disse que tudo é conversado, tudo é prorrogável, e ele mostrou flexibilidade. Se tiver gente séria, se tiver gente trabalhando corretamente pelo clube, eu não tenho dúvidas que o Décio vai ajudar, inclusive, a resolver a segunda parte do problema. E quem sabe ele não é um possível comprador de tudo, às vezes até um assaf, agora a gente tem que fazer um estudo para o segundo momento. Igor, para a gente fechar, em agosto devem ocorrer novas eleições para a presidência da URT. Você deve lançar a sua candidatura para a reeleição? Bem sincero, não sei. Não sei como as coisas vão acontecer. O foco agora é subir o time, independente se a gente for continuar ou não. É um desgaste muito grande, principalmente pegada a forma que a gente pegou. A gente está cansado, a gente cria um desgaste muito grande. A exposição é muito grande, apesar de que a gente sabe, eu já sabia que isso ia acontecer, mas só na hora que você está dentro que você vê a dimensão da responsabilidade, da exposição da sua imagem, da sua pessoa, e isso impacta na sua vida social, na sua vida dentro de casa, com amizades, com relacionamentos, com tudo. Isso mexe com o corpo da gente, com a mente da gente. Já tem alguns meses que eu não consigo dormir direito. Então, a gente tem que parar para pensar, tem que colocar tudo na balança. Eu acho que tudo vai passar pelo resultado também dentro de campo. Fora de campo, agora eu estou tranquilo, porque sendo a gente ou não que for continuar na URT, a gente sabe que quem for assumir tem a oportunidade de pegar a URT zerada. Então, você pegar uma gestão do zero, zerada, sem dever nada, é uma situação totalmente diferente. Então, de toda forma, pela instituição, eu estou muito tranquilo. E como eu disse, para quem não sabia se ia disputar o campeonato, pegou um estádio praticamente sucateado, e chegar onde a gente chegou e dar essa entrevista agora, de estar pagando as contas da URT, e de possivelmente colocar a URT na primeira divisão, eu acho que a gente chegou muito longe. Eu acho que o saldo já é muito positivo. Eu quero subir, agora a minha vontade não é nem só subir, é ser campeão. A gente tem um planejamento de ser campeão, de levantar o troféu. Mas se a gente também não subir, se caso não vier o acesso, eu estou muito satisfeito por tudo que a gente fez. A gente vai deixar uma estrutura, a gente vai deixar um legado, a gente vai deixar a nossa história, mas nós vamos subir. A confiança que vai subir, o projeto é para isso, a gente tem time para isso. O ambiente é que, em momento nenhum, isso chegou nos atletas, pelo contrário. Hoje todos os atletas, parabenizou, inclusive, por essa vitória nos bastidores, porque torcem pela instituição também. Então, eu acho que a URT, a partir de agora, ela vai começar a traçar novos rumos. Claro, não pode esquecer da história já escrita para trás, todo mundo teve a sua contribuição, mas é uma oportunidade de a gente passar a URT ali. Como eu ontem fui convocado à Assembleia Geral Extraordinária, qual é a sua avaliação dessa reunião que teve aqui ontem na URT? Esclarecendo que foram duas reuniões, na verdade. Uma do Conselho Deliberativo, na qual foi apresentada a proposta de negociação entre a diretoria executiva e o credor, até então, da URT, que alguns dias de negociação chegou a ser uma proposta, a qual foi formalizada e, como dito, foi apresentada ao Conselho. Todas as dúvidas foram esclarecidas pelo presidente da URT, o Igor Cunha, junto aos conselheiros, e essa proposta não foi repassada, foi analisada e foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. A partir de então, essa proposta foi apresentada à Assembleia Geral, convocada, onde também a diretoria executiva, através do Igor e os demais membros, esclareceram as dúvidas, todas as informações que constavam nesse acordo para os membros da Assembleia que estavam presentes, e ao final foi colocada em votação essa proposta e também foi aprovada por unanimidade pelos membros. Que proposta é essa? O que ficou definido, então, a partir de agora? Então, aí, com essa proposta, a URT vai repassar um quantitativo da área aqui do Estado, pré-definidas já, nesse acordo, né, e vai ser quitada as dívidas da URT e por um acréscimo diário vai receber mais um montante que será utilizado para pagar algumas dívidas, algumas de décadas aqui da URT, né, que atrapalham o andamento da administração e colocar toda a vida da URT em dia. E a partir de então, a URT terá três anos, né, para repassar esse valor e readquirir essas áreas. Então, esse é um prazo que nós temos para começar agora, elaborar um projeto sustentável para a URT que dê saúde financeira e possa fazer com que a URT cresça no cenário estadual, né, e também nacional, que é o nosso objetivo. Bom, então, pode-se dizer que, a partir do ano que vem, a URT vai estar zerada em questão de dívidas. Com esse montante que a URT recebeu agora, né, repassou o estádio, uma parte do estádio recebeu o montante, vai zerar as dívidas que o clube tem atualmente. Sim, aí está sendo elaborado pela diretoria, como eu disse, né, junto com o financeiro, a metodologia de pagamento, o que é que vai ser pago, a forma vai ser pago, junto com a empresa, né, que eu acredito que não vai passar esse valor todo, vai passar por etapas, e a partir de então, essas dívidas serão zeradas, e como eu disse, a URT vai ter uma saúde e vai poder se estruturar melhor para gerir o futebol com seriedade e com o profissionalismo que a gente busca. Romeu, e mesmo com esse montante, a URT continua com as suas ações para arrecadar ainda mais recursos para o clube, né? Sim, porque, infelizmente, a nossa arrecadação com bilheteria não é o suficiente para arcar com as despesas das partidas e demais gastos. Então, nós temos em andamento aí a rifa é da moto, a rifa é digital, temos também o gol do Ditim, a rifa é R$1,00, o bilhete pode ser comprado de forma eletrônica e a do gol pode ser adquirida aqui junto aos conselheiros e aos membros da diretoria executiva, né. E também pedir a torcida para nos apoiar, porque sempre se cobra a transparência e a efetividade, nós estamos demonstrando isso aqui, o conselho, a diretoria executiva, então que a torcida também faça parte desse projeto porque nosso objetivo é engrandecer o URT para os associadores.